Hoje a roleta vai contratar um jogador de cada time da Premier League. A gente vai montar um time titular e um time reserva. Então já deixa o seu like pra dar aquela força e vamos já começar girando a nossa roleta. Bom, vamos até Newcastle pegar um jogador, mas qual posição? A posição é a roleta que decide também. Vamos ver qual jogador a gente vai pegar. Vai ser o primeiro volante do time, ou meio campo central. Eles tem bons volantes, então aqui a gente já remove essa posição. O jogador que a gente escolheu foi o Bruno Guimarães, então o primeiro representante do time titular. E agora a gente parte pro segundo jogador do segundo time da Premier League. Depois que a gente zerar os times, a gente vai botar de novo todos os times de volta na roleta, porque a gente tem dois times, um titular e um reserva. Com isso a gente tem 22 jogadores para trazer aí pra esse time. E olha só, o Manchester City agora ganhou. A gente remove o City e vamos ver qual posição a gente vai pegar do Manchester City. Poderia ser atacante, um Haaland da vida, mas foi meio campo ofensivo. Confirmou, meio campo ofensivo. E agora já temos De Bruyne e Bruno Guimarães. Vamos para mais um. A roleta já tá girando. Quem será que a gente vai pegar agora? Qual o time? E onde a gente vai parar? Brentford. Aqui a gente não fica muito animado. Mas vai que o Brentford tem um bom jogador em alguma posição que possa ajudar esse time aqui de algum jeito. Vai ser um zagueiro do Brentford. Bom, eles têm três zagueiros no elenco, tá? Tem o Me, o Pinocchi e o Collins. O Collins é mais promissor. Mas como eu quero um jogador mais pronto, já que a gente vai disputar a Premier League, eu vou trazer o Pinocchi que tem 79 de classificação geral. E a nossa roleta já está girando. Qual o time que a gente vai conseguir agora? Vai ser simplesmente o Fulham. Só esperando a confirmação. Agora sim, Fulham. E a posição que a gente vai pegar vai ser o goleiro. Beleza. O goleiro titular deles é o Leno. Não vai cair bem no nosso time. Agora a roleta pediu para a gente pegar um jogador do Manchester United. Temos boas opções lá. É saber se a gente vai ter sorte na posição. Vamos descobrir. Simplesmente. Agora. E a posição que parou vai ser ponto esquerda. Beleza. Deixa eu lembrar um ponto esquerda bom do Manchester. Tem alguns. Não pode ser outro a não ser o Rashford, né? Tem o Garnasch também. Mas o Rashford é mais jogador, na minha opinião. Pelo menos agora. Ah, agora a roleta vai trazer o jogador da onde? Do Everton, que está na zona de rebaixamento? Do Burnley? Não sei qual é a pior. Temos que pegar um lateral direito do Burnley. A pergunta é, você sabe quem é o lateral direito do Burnley? Não? Nem eu. E se eu falar para vocês que o lateral direito é um brasileiro, chamado Vitinho, tá? Tem 78 de potencial e 71 de classificação geral e 23 anos. Aparentemente ele é o titular. Então vamos trazer ele. É, o seu Vitinho chega a ser prata no IFC. Bizarro. A roleta já está girando e agora a gente vai até Liverpool. Tem Salah, tem Alisson, tem Van Dijk. É só saber o que a bendita da roleta vai falar. Opa! Atacante SA. Se bem que o Salah não é atacante nem SA. Vim até checar a posição do Salah, mas ele só joga de ponta direita. Podemos pegar o Diogo Jota, que joga de SA, mas acabei escolhendo o Darwin Nunes. Está faltando um jogador mais pesado para o nosso time, além do De Bruyne. Mas no Nottingham Forest a gente não vai achar nada a roleta. E a gente vai ter que pegar um zagueiro deles. A gente está montando um sistema defensivo, ó. Uma bosta. Mas não se enganem, eles têm uma excelente aposta. O Murilo, que está jogando muito. Brasileiro zagueirão, que tem aí só 20 anos e um potencial de 82. Notem que não é esse Murilo que eu botei, tá? Porque simplesmente não tem a cartinha do Murilo. Pelo menos não no site que eu estou montando o time aqui. Então a gente botou esse aqui improvisado. Mas na hora do modo carreira vai ser o Murilo brasileiro que a gente tirou. Agora a gente vai até o Arsenal. Vamos ver se confirma isso mesmo, o Arsenal. E falar para vocês, o Arsenal tem uns bons jogadores de meio campo, ponta direita. Mas foi no goleiro, mano. Ransdale. E o mais legal é que o Ransdale estreou o nosso banco de reserva. A gente já pode até fazer isso aqui, ó. E o Leno vai para o banco, ele vira o titular que ele é melhor. A roleira não está nos ajudando. Essa é a mais pura verdade. E agora a gente vai até o Everton. Beleza. A posição vai ser lateral direito ou esquerdo. Direito ou esquerdo? Lateral esquerdo. Dendo uma olhada no elenco deles, a melhor opção lateral esquerda é esse jogador aqui, ó. O famoso Micolenco. Cara, o nosso sistema defensivo está muito ruim. Esse time vai passar sufoco. Sabe o que é o pior? Só tem time mais ou menos tirando o Spurs, West Ham e Chelsea. E agora a gente vai até o West Ham. Quer dizer, o Aston Villa também é um time interessante. Vamos descobrir a posição agora que a gente vai roubar lá do West Ham. Vai ser ponta esquerda, não ponta direita. Será que tem um bom jogador lá? E não é que eles têm uma opção bem interessante mesmo? Kudos. E assim fica o nosso ataque por enquanto. Rashford, Nunes e Kudos. Estamos quase terminando o time titular. Faltou um meio campo central. Luton, é você mesmo? Não tem para onde fugir. Tem muito time ruim. Agora a gente vai pegar um meio campo central ou um volante. Olha, não é um time muito empolgante não, tá? O titular aqui é o Barclay. Mas esse Sambi Lokonga, ele é jovem e vai até 80 de classificação geral. E tem 74. Um a menos que o Barclay. Então a gente vai trazer ele para o time. Temos basicamente um time reserva inteiro ainda para montar. E claro que a gente pode depois alterar. Botar os reservas nos titulares. Ou botar os jogadores titulares no banco. Enfim, a gente pode fazer essa mudança. Mas a gente vai até a Brighton agora. Eu sei que eles têm um Ansu Fati, um ponto esquerda. Seria interessante. Será que para? Será que para no ponto esquerda? Meio campo ofensivo. Que beleza. Mas espera lá, hein? Olha o João Pedro aqui. Está jogando bola. O João Pedro está jogando muita bola. Ele faz meio campo ofensivo pelo visto. E não é que faz mesmo? Vem correndo para o nosso time. O Chelsea não caiu ainda, né? Pode nos ajudar. Vamos lá. Mas foi no Aston Villa, na verdade. A gente vai pegar o ponta direita do Aston Villa. Não me pergunte quem é também. Eles têm duas boas opções, o Baile e o Diaby. Mas vem comigo, o Diaby vai até 88 classificação geral e é melhor do que o Baile. Até transformei ele em titular. A roleta agora escolheu o Burnemouth. Confirmando, Burnemouth. Zero empolgação. E a gente vai pegar simplesmente o lateral direito do Burnemouth. E o bendito escolhido foi o Aarons. Seguindo, girando, girando, girando a roletinha. Agora, finalmente, a gente vai no Chelsea ou vai no Overhampton? Então, Chelsea. E o jogador que a gente vai pegar do Chelsea vai ser um lateral esquerdo. A gente não dá sorte nas posições com os times, né? Vocês estão vendo. A melhor opção foi o Tio. Eu, inclusive, botei ele no time titular. Estamos quase zerando a roleta. E agora a gente vai até o Overhampton. Escolher um zagueiro deles. E dando uma geral aqui no time, não tem boas opções na zaga. Escolher o Tote, jogador português, que evolui legal. Então, talvez ele possa nos ajudar evoluindo durante uma temporada. A roleta girando e vai parar no Tottenham. Será que vem, talvez, um pombo? Nós temos a posição atacante SA que reserva ainda, né? Que pode virar titular. Então, pombo seria interessante. Até o som. Eu acho que ele joga de SA também. Só que vai me trazer volante. Meu Deus do céu. Volante ou meio campo central. Mas eles têm um bom nome. O Madson é excelente jogador e pode nos ajudar aqui, ó. Virando nosso meio campo central titular. Acho que a meiuca é a melhor faixa do nosso time. Por enquanto, agora só tem mais dois times aqui antes de a gente zerar a roleta. E aí, são dois times não muito legais, né? A gente vai lá no chifre, ó. Vai sobrar o Crystal Palace. Ih, rapaz. Atacante não, não gasta essa posição, velho. Beleza. Essa foi a opção melhor pra gente, o Asher. Vai até 79, tem 73. Mas o time não é bom. Não tem boas opções de ataque. Só nos restou o Crystal Palace. Mas ainda temos três posições. A gente já vai zerar a roleta dos times. A gente vai pegar um volante meio campo central do Crystal Palace. A melhor opção foi esse Eze. Até que não é tão ruim, tá? A 79, ele evoluiu um pouquinho. Assim, a gente volta a ter a roleta completamente cheia. Com todos os times da Premier League. Já girando ela, vai parar no... Oh, Manchester City ou Arsenal. Deu o Arsenal, beleza. E a gente teve que refazer a roleta aí dos times. Porque ainda faltam duas posições. Pra gente completar um time titular e um time reserva. Vamos pegar então um zagueiro do Arsenal. Vai ser bem-vindo, hein? Vai ser muito bem-vindo. Tamo precisando. Não poderia ser outro a não ser o Salibá. Além de ser bom, evolui muito. E vai roubar a vaga do Pinocchi. Lembrando que esse Murilo aqui é o brasileiro, tá? Não é esse cara que tá aqui. E o Murilo é bom também. Então a gente tem agora uma dupla de zaga já ok. E pra finalizar o nosso time da Premier League, vamos de... Ai, quase caiu no Chelsea. Mas quase. Passou por pouco. A roleta me odeia. Pegar um ponto esquerdo do Brighton. A gente tem o Ansu Fati, que também é uma opção interessante. Bom, e assim ficou o time então. Dessa maneira eu botei. Rashford, Nunes, Diaby são titulares. Com De Bruyne, Guimarães, Madson. Tio na esquerda, Salibá, Pinocchi. No fim ele ficou o nosso zagueiro titular. Aarons na direita e Ransdale. Tem algumas peças interessantes. E tem alguns jogadores que podem evoluir e ajudar o time no decorrer da temporada. Mas também tem muitas peças fracas. Atacante de reserva é fraco, o tal do Asher. Temos aqui o Kudos, que é um bom jogador. Ansu Fati na esquerda também. João Pedro. Eze. Tem o Lokonga, Gomes. O Murilo, no fim, ficou nos não relacionados. Ele até evolui, mas ele começa com 70. É muito baixo. O Lennon também ficou aqui. O Vitinho, outro brasileiro também muito fraco, né? 71. Ele até evolui legal, mas de início não vai ser muito utilizável. E tem o Mikolen. Bom, quem montou esse time foi a roleta, né? Vamos ver agora como esse time vai sair durante a temporada. Bom, chegamos no final da temporada. E assim terminou o time, ó. Jogadores evoluindo aqui, legal, né? O Nunes já tá com 85. O De Bruyne foi pra 91. Saiu de 90, eu acho. O Madson com 86. O Salibá com 86. Então algumas evoluções interessantes. E olha como o time foi bem na Premier League. Ficou em segundo, tá? Com 80 pontos. O City foi o grande campeão, mas a diferença foram só 5 pontos. O time teve menos derrotas que o City, inclusive. Mais empates é verdade. Teve um ataque legal com 73 gols e teve uma defesa sólida. Só tomou 37 gols. Conseguiu a classificação para a Champions League. E ainda foi campeão da Emirates Cup. Ganhou nos pênaltis contra o Watford. Então o Newport aí, o time que a roleta montou pegando um jogador de cada time da Premier League, conseguiu um título. E foi vice-colocado da Premier League. Mano, muito bom, hein? Carabao Cup. Aqui deu o Newcastle. Vamos lá. Só pra dar uma olhada aqui na UEFA Super Cup. O City ganhou. E a Champions League. A final foi entre Real Sociedad e Atlético de Madrid. O Real Sociedad ganhou. O Newport, time da roleta, ficou em segundo na fase de grupos. Nas oitavas, pegou o Real Sociedad e aí tomou um 4x0 no agregado. Aqui foi triste, né? Pegou um time aí que foi até a final. Deu aquele azar também. O De Bruyne simplesmente marcou 24 gols na temporada. O Darwin Nunes, 22. O Ansulfate, 15. O Rashford, 12. E o Diaby, 9. E na assistência, o Madson meteu 17 assistências. O Madson foi líder de assistência na Premier League, inclusive. O De Bruyne foi o artilheiro da Emirates Cup. Podemos falar então que o time foi uma surpresa e teve uma temporada muito boa com um título e um vice-campeonato da Liga. E o vídeo ia acabar por aqui. Mas como o time foi tão bem, eu vou simular mais uma temporada. Bom, o final da segunda temporada então, assim termina o time. Algumas evoluções bem interessantes também. Darwin Nunes, 88. O Diaby, 88. Mas aí uma tristeza, né? O De Bruyne começou a cair e já tá com 89. O time não foi tão bem na Premier League. Ficou na quinta posição, conseguiu uma classificação pra UEFA Europa League, 73 pontos. E o City foi campeão de novo. Na Community Shield, o time foi campeão em cima do City. Venceu nos pênaltis. Na Emirates Cup, o time venceu novamente. 2x1 em cima do Sheffield United. Garabao Cup deu o City em cima do Chelsea. O UEFA Super Cup deu o PSG em cima do Cedá. E olha o Newport aí. Foi até a final da Champions, mas perdeu pro Leipzig. Que pena, mano. Fase de grupos, o time ficou em segundo com 14 pontos. Oitavas acabou tirando simplesmente o Real Madrid, 4x2 no agregado. Nas quartas tirou o Barcelona, 5x3 no agregado. Semifinal tirou o Liverpool. Caramba! Real Madrid, Barcelona, Liverpool. E na final acabou perdendo pro Leipzig. Tristeza total, mas esse time aqui fez história. Conseguiu dois títulos nessa temporada. Na primeira, um título e foi finalista da Champions League agora. É um elenco bem diversificado, né? Uns jogadores que evoluem bem, outros mais experientes e algumas promessas. E assim a gente vai se despedir desse time. Mas vamos dar uma olhadinha nos números. Darwin Nunes simplesmente meteu 46 gols. Que que foi isso, mano? E o Diaby fez 18. Rashford 17, De Bruyne 13. E na assistência, o De Bruyne foi o líder com 20 assistências. Darwin Nunes foi o artilheiro da Premier League com 26 gols. E na assistência, o De Bruyne foi o líder com 13. O Nunes também foi o artilheiro da Emirates Cup com 5 gols. Junto com o De Bruyne na assistência, que teve 4. E na Champions League, o Darwin Nunes foi o artilheiro isolado com 14 gols. Que isso, que fase do Darwin Nunes. E na assistência, foi o Mbappé com 5. E pra finalizar, eu vim checar se o Darwin Nunes ia ser melhor do mundo. Mas quem ganhou foi o Haaland. E é isso. Curtiram e experimentam? Qual deve ser a próxima liga que a gente deve fazer? A roleta é escolhendo os jogadores. Depois a gente simula pra ver o que vai dar. Comenta aí. Tamo junto e até mais.